Olá, esse é o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. A gente sempre está aqui nesse horário para tratar dos mais diversos assuntos de interesse e de utilidade pública, defendendo sempre, como eu digo aqui, os nossos direitos, porque nós temos muitas obrigações, mas temos muitos direitos também que nem sempre nós lembramos que temos. Então vocês prestem bem atenção, porque esse aqui é um programa de utilidade pública que só defende o direito do cidadão. E é um programa de utilidade pública pública, porque ele é feito por vocês. Vocês mandam as perguntas e nós sempre temos hoje na casa deles, no escritório deles, algum advogado, algum professor, algum desembargador, algum juiz aqui para responder sobre as perguntas de vocês. E os endereços que nós temos já estão aí na tela. Vocês podem mandar perguntas para o nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br, podem mandar também para o nosso WhatsApp que é 985-946-773. Tá bem? Então vocês podem mandar as perguntas para cá. Vocês podem ver esse programa ao vivo também no Facebook. Ele está lá no Facebook. Vocês escrevem facebook.com.br, tvpublic.rs e clicam lá ao vivo, que daí vocês assistem ao programa. Se sobrar alguma dúvida ainda, vocês podem assistir a reprise do consumidor em pauta, que é às 7h15 da manhã. Tá bem? Então tá bom. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho um prazer muito grande de receber aqui, mais uma vez. Aqui não, lá no escritório dele, eu aqui no meu. Então nós estamos de longe, mas irmanados totalmente para defender vocês. Doutor Paulo Dias, boa noite. Como tem passado o amigo? Prazer. Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. É sempre uma grande satisfação estar aqui conversando com você de casa. Que bom. Muito trabalho, a pandemia trouxe muito trabalho para o escritório ou as coisas estão boas? Graças a Deus as coisas estavam boas antes, né, Machado? Depois da pandemia, em termos de trabalho, o advogado ele tenta sempre buscar a paz social, né? Graças a Deus estamos lotados de trabalho tentando ajudar os trabalhadores em relação a esse momento. Na verdade, Machado, o mundo nunca mais será o mesmo depois dessa pandemia, né? É verdade. Ver bem, assim, o cenário no Brasil especificamente, nós temos milhões de infectados hoje com essa doença, o coronavírus, nós temos mais de 120 mil pessoas que morreram, isso aí é muito lamentável. E, lógico, Machado, os reflexos sobre as relações de trabalho, eles são inevitáveis diante da pandemia. Então, nós temos, por exemplo, assim, há dados que apontam que cerca de 5 milhões de pessoas, 5 milhões de trabalhadores com carteira assinada, eles foram impactados com a pandemia, de várias formas. Muitos perderam o emprego, outros tantos tiveram suspensão de contato de trabalho, tiveram redução de jornada e de salário, ou ficaram em casa antecipando férias, antecipando folgas. Então, realmente, os reflexos da pandemia, eles vieram para ficar, ele vai exigir do trabalhador novas adaptações, ele vai exigir do trabalhador resiliência, que o trabalhador possa se qualificar cada vez mais, porque o mercado de trabalho, Machado, que já era extremamente competitivo, pós pandemia, ele vai exigir muito mais. As empresas querem se recuperar e vão encontrar no trabalhador qualificado, aquele que vai se aperfeiçoar, aquele que vai ter uma linha de comportamento com paciência, calma, resiliência, cumpridor dos seus objetivos e deveres dentro da empresa, e esse profissional, ele vai ter mais facilidade para se recolocar no mercado de trabalho. Então, abrimos o programa de hoje, passando essa mensagem, que o trabalhador, se não se qualificou até o presente momento, ainda há tempo. Vamos nos qualificar, fazer cursos. Hoje, na internet, nós temos uma imensidão, são milhares de cursos, a maioria deles gratuitos. Então, nós não temos desculpas para não nos qualificarmos. E nos aparelhando, nós conseguiremos nos recolocar, um trabalhador que está desempregado, podendo ajudar o Brasil a se reconstruir. Que bom. É um pensamento positivo, é uma mensagem positiva, que o doutor Paulo Dias passa a todos nós, porque nós temos realmente milhares de pessoas desempregadas nesse momento, porque milhares de centenas de empresas fecharam as portas definitivamente. Infelizmente. Doutor Paulo, eu, infelizmente, é verdade. Doutor Paulo, eu tenho aqui a pergunta da dona Ana, que não é a minha mulher, mas que essa aqui mora em Cachoeirinha, minha mulher mora aqui comigo. A dona Ana diz o seguinte, tem uma causa na justiça do trabalho, faz sete meses e ainda não tive audiência. Queria saber se eu tenho direito de receber o seguro-desemprego. Saí em dezembro, não foi dado baixa na minha carteira de trabalho, fiquei trabalhando 11 anos nesse mesmo emprego. E daí, doutor Paulo? Boa, Ana. Lamentamos a perda do teu emprego, 11 anos é bastante, né? É uma vida. O primeiro aspecto, e isso serve para a Ana e para os demais ouvintes, telespectadores, perdão, é que as audiências nesse período de pandemia, as audiências presenciais, elas estão completamente canceladas. A própria doença, a pandemia, ela fez com que a justiça do trabalho, ela fechasse para audiências presenciais, para que se evitasse aglomerações. Então, vai demorar um tempo ainda para que a justiça retome as atividades presenciais, mas isso está atrelado a que a doença regrida. Então, é natural que haja, ainda mais na tua situação, né, Ana? Aquele desespero, olha, eu preciso dar baixa na carteira, eu preciso arrumar um novo emprego. Primeiro, a gente quer ressaltar o seguinte, a baixa na carteira, a falta da baixa, ela não impede que tu consiga um novo emprego. É aquele caso, né, Machado? Às vezes, o trabalhador pode ter dois, três empregos, não há problema algum. Claro. Desde que a empresa, desde que a empresa que tu irás entrar, ela não coloque nenhum limitador, mas não é um obstáculo. Segundo, para que tu possa receber o seguro-desemprego, depende dos requisitos para que tu possa receber o não seguro-desemprego. Às vezes, o trabalhador pensa, ah, o seguro-desemprego é um direito do trabalhador. Sim, ele é um direito do trabalhador, desde que estejam presentes os requisitos para recebê-lo. Um deles é que a tua dispensa seja dada sem justa causa. Ou naquelas ações de rescisão indireta, em que se busca uma ação na justiça, pleiteando que o juiz declare que houve uma falta grave por parte da empresa, e assim o juiz declara que, através dessa falta grave, seja reconhecida como se fosse uma despedida imotivada. Então, depende muito do que está sendo pedido no teu processo. Se não teve nenhum obstáculo, converse com o seu advogado, caso, por exemplo, a empresa deixou de te pagar salários, ou simplesmente rompeu o contrato, e não te pagou as verbas, as rescisórias e não deu baixa, o advogado pode pedir para que a justiça libere-se ao varado do seguro-desemprego. Mas, mais uma vez, converse com o seu advogado para ver qual é essa situação, se ela preenche esses requisitos. Doutor Paulo, a próxima pergunta é da Dona Nilza, e ela mora no bairro Vila Nova, aqui em Porto Alegre. Dona Nilza conta a seguinte história. Sou profissional da saúde e me contaminei com o Covid. Fiquei 30 dias no INSS e recebi R$ 1.045. Gostaria de saber se o INSS, por lei, pode fazer isso, ou seja, pagar esse valor classificado como ajuda de custo para o trabalhador. Pode ou não pode, doutor Paulo? É, Nilza, na verdade, tu estás recebendo auxílio-doença, não é ajuda de custo. É um benefício previdenciário. Aliás, essa pergunta seria muito melhor respondida na sexta-feira pelos colegas previdenciários. Mas, os 15 primeiros dias do teu afastamento, Nilza, eles foram pagos pela empresa, e os outros 15 dias pelo INSS. No caso, o auxílio-doença, o valor do auxílio-doença, ele corresponde a 91% daquelas contribuições que fizeram a somatória do teu salário. Então, por isso que deu um valor menor. Primeiro, porque se refere a 15 dias, e segundo, pela média das contribuições. Então, é um auxílio previdenciário, o auxílio-doença, e está correto, sim. A dona Eva, ela não diz onde é, mas manda uma pergunta para a gente, que diz o seguinte. Minha amiga Cláudia está com Covid-19. Dia 20 de julho, a empresa onde ela trabalha fez testes de corona em todos os funcionários, e ela testou positivo. Pediram para ela procurar um médico no posto de saúde e fazer um novo teste. Fez e pegou 14 dias detestados, que terminaram em 3 de agosto. No dia 4, ela retornou ao trabalho e a empresa pediu para que ela permanecesse em casa para novo exame. Isso só foi feito no dia 10 de agosto, novamente, e deu positivo. Pediram que ela ficasse em casa um mês, depois ela pagou um novo exame. Ela põe aqui PCR, aquilo do cotonete. Isso. E deu negativo, e ela voltou a trabalhar. Ela está preocupada, pois só tem atestado de 14 dias. De 11 de... aliás, de 21 de 17 até 13 de 8. E a empresa disse que vai abonar os dias restantes. Mas mandou ela procurar um médico que aceitasse um remédio para que ela ficasse boa logo. Mas como, se não existe remédio para a Covid, ele sugeriu que ela tomasse cloroquina. Ela pode cobrar da empresa o exame que custou para ela 270 reais? E daí, doutor Paulo? E a dona Eva, né? Eu anotei o nome aqui. É verdade. Apesar de aparecer a parte de cima, eu estou anotando os nomes aqui para não me passar, ainda mais com uma pergunta longa. Está bem. Eva, a tua colega, a tua amiga Cláudia, ela trabalha numa das melhores empresas do mundo. Todas as atitudes que a empresa fez desde o início, elas foram perfeitas. Olha só, apesar do teste positivo, com o teste positivo, a empresa orientou que a tua amiga fosse ao médico. Por exemplo, a orientação perfeita. O médico deu 14 dias de atestado. E a empresa deu orientação para que a tua amiga permanecesse em casa. Nós vamos fazer o seguinte, como nós estamos com um pequeno problema aí na comunicação com o doutor Paulo Dias, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Enquanto isso, a gente prepara o doutor Paulo para seguir o nosso programa. Já voltamos. Estamos de volta. Esse aqui é o programa Consumidor em Pauta e eu estou conversando com o doutor Paulo Dias sobre justiça do trabalho, direito do trabalho. Doutor Paulo, eu fiz uma pergunta antes do intervalo. O senhor estava com um pequeninho problema aí, nós resolvemos. E o senhor volta então. Eu não preciso repetir a pergunta. O senhor já sabe qual é a pergunta da dona Eva. Por favor. Perfeito. Dona Eva, a sua colega trabalha numa das melhores empresas porque ela segue os protocolos que a própria Ministério da Saúde orienta. Ou seja, uma vez que a testagem foi positiva, a empresa recomendou que a tua amiga procurasse o médico. O médico deu 14 dias de atestado. Então, houve o afastamento dos 14 dias. E a empresa possibilitou que a sua amiga ficasse em casa se recuperando. Ou seja, esses primeiros 14 dias que eram do atestado a empresa pagou. E todos os demais períodos, a empresa disse que irá abonar a falta, que não irá descontar o salário. Ou seja, a empresa está agindo perfeitamente de acordo com, está sendo uma ação exemplar. Em relação à compra do teste, ela foi uma opção da sua amiga que resolveu comprar espontaneamente o teste, uma farmácia, um PCR, e a empresa não irá reembolsar esse valor. Então, assim, com todas as etapas da pergunta, a empresa está de parabéns e não há o ressarcimento do valor. A próxima pergunta é da dona Ângela. Ela mora no bairro Passo da Areia. Ela pergunta o seguinte, quando um trabalhador pede demissão, perde o direito de receber causas na justiça, ganhei duas ações trabalhistas e não querem me pagar, porque pedi demissão. Ela quer saber se isso está certo, doutor Paulo. É claro que não, não é, Ângela? O fato de tu teres pedido demissão, ele afeta as verbas recisórias. Mas ele não impede que tu faça jus aos direitos trabalhistas. Por exemplo, se tu fizeste horas extras, tu terás direito a horas extras. Se a empresa não pagou um adicional do tipo insalubridade, ou pagou em grau diferente daquilo que realmente aconteceu, essa diferença é paga através de um processo trabalhista. Adicional noturno, férias e outras verbas. Então, definitivamente, o pedido de demissão, ele não interfere na percepção de uma causa trabalhista. A próxima pergunta, doutor Paulo Dias, é do senhor Walter, que mora na cidade de Canoas. Ele diz o seguinte, recebi uma oferta de um novo trabalho e o empregador pediu uma carta de referência. Estive na firma onde trabalhei durante quatro anos e meu ex-patrão não quer me dar uma carta de referência, alegando ser norma da empresa. E o senhor Walter, lá de Canoas, ele quer saber se o ex-patrão dele pode fazer isso, pode se negar a dar uma carta de referência, doutor Paulo? Infelizmente, pode, Walter. A gente lamenta esse tipo de atitude, porque as pessoas, elas entram nas empresas, elas dão a sua colaboração, por algum motivo elas podem acabar saindo da empresa, não há ópice nenhum, desde que se paguem as verbas recisórias, mas a empresa não tem a obrigação de dar uma carta de recomendação, não existe lei para isso. O que a empresa não pode fazer, Walter, é dar más referências. Uma vez que se comprove que a empresa deu más referências, isso é proibido, e isso acabe prejudicando na tua recolocação, a empresa pode sofrer uma punição, inclusive uma causa trabalhista contra ela. E coisa, o que que custa também, né, doutor Paulo? Pensando bem, assim, a gente olhando, claro, deve ter os seus motivos, as suas razões, mas por que não dar uma carta de recomendação, né, se o cara foi um bom funcionário? Bom, na verdade, a empresa não sofre nem prejuízo em fazer isso, Machado. Até por sinal, é uma atitude que faz com que não se crie mágoa, né? Muitas vezes, assim, a mágoa, Machado, é o maior impulsionador de causas trabalhistas. Tenho certeza? Então, o que acontece? Claro, aí o que acontece? A empresa, ela se nega a dar uma carta de boas referências, prejudicando o trabalhador, daqui a pouco vai incitar o trabalhador a ter mágoa, e aí o resto nós já sabemos, né? É verdade. O senhor Alberto mora na cidade de Sapucaia do Sul. Ele diz o seguinte, trabalho como ajudante pedreiro e recebo mensalmente. Aliás, é, não tenho carteira assinada e assino um vale semanalmente, ele recebe semanalmente e não mensalmente. Pedi um recibo para meu chefe e ele disse que não tenho direito. E eu gostaria de saber se ele está certo. É, Alberto, é claro que o teu chefe não está certo. Se tu presta o serviço, é muito comum o trabalho em obra, ele ter o pagamento semanal. Mas se tu presta esse serviço de forma contínua, com regularidade, ou seja, todos os dias tu estás lá trabalhando, que é o caso do pedreiro de uma obra, tu recebe remuneração para isso, tu cumpre ordens. Ou seja, todos esses fatores, eles estão presentes nos requisitos da relação de emprego. Então tu pode futuramente pleitear na justiça do trabalho, tu pode pleitear uma ação de vínculo de emprego, e nessa ação de vínculo de emprego, todos os direitos trabalhistas, eles são conquistados na justiça do trabalho. Para isso, tu tem que ter algumas provas, pode ser prova testemunhal e também o recibo, por isso que o teu patrão não quer dar recibo. O recibo, ele é um comprovante que tu tenha essa prestação de serviço de forma pessoal, tu mesmo presta, para a pessoa jurídica de forma onerosa. Então, ele está com medo que seja reconhecido o direito de tu ser reconhecido como empregado. Ele está com medo de que seja reconhecido um direito que a pessoa tem mesmo, não é, doutor Paulo? É, porque Machado, claro, mas Machado não, Machado, olha o que tu sabe de tantos e tantos anos, não é, Machado? E realmente, Machado, o reconhecimento do vínculo de emprego, ele tem efeitos a curto prazo, a médio e a longo prazo. A curto prazo nós temos, inclusive, uma questão previdenciária. Esse trabalhador, ele pode sofrer um acidente. Tanto no trabalho, que aí é um acidente de trabalho, quanto na rua sendo atropelado, ou uma doença mesmo que acometa ele, e aí ele vai ficar sem receber auxílio-doença ou auxílio de doença do trabalho, o acidente de trabalho. E nós temos a longo prazo a questão previdenciária para a aposentadoria. e além de outras verbas, né, que se conhece. Então, o reconhecimento do vínculo, ele ajuda muito o trabalhador, caso ele precise da previdência. Pois é. Essa pergunta agora é de uma pessoa que pede para não ser identificada. Então, é um anônimo aqui de Porto Alegre mesmo. Trabalho como autônomo e prestei serviços para uma empresa durante dois meses, mas não recebi. cobro todos os dias, e eles alegam que não tem dinheiro por culpa da pandemia. E essa pessoa que não se identifica pergunta o seguinte, eles podem se negar a me pagar? Claro que podem se negar a te pagar. Se negar, a pessoa pode se negar o que ela quiser. Então, desculpe a brincadeira de se negar, mas as pessoas às vezes se negam. E aí, o trabalhador muitas vezes fica com o coração na mão. O que eu faço? Ingresse com uma ação. Diante da negativa da empresa de te pagar, ingresse com uma ação. Tente ver as testemunhas que possam presenciar essa relação de trabalho, seja por obra, por tempo, enfim. Ter algum documento, um WhatsApp, que a pessoa tenha contratado o teu serviço. Tente arrumar alguma forma de provar que o serviço foi realizado e que não houve o pagamento. A pergunta chega agora da cidade de Canoas, e quem nos manda é a telespectadora Neisa. Contratei uma empresa, uma empregada doméstica, assinei sua carteira de trabalho, paguei o INSS e o fundo de garantia de serviço para ela durante os três anos e meio que ela trabalhou aqui em casa. Agora estou me mudando de cidade e quero despedi-la, mas ela exige aviso prévio. E a dona Neisa quer saber se ela tem direito. Dona Neisa, com certeza sim. Os trabalhadores domésticos, eles têm direito ao aviso prévio. Então a senhora tem que dar 30 dias de aviso prévio e para cada ano trabalhado, acrescidos mais três dias. Então o aviso prévio é um direito que a sua trabalhadora tem. O restante, que é o INSS, é o FGTS, eles já são integralizados no E-Social, que aí a senhora já vinha pagando mês a mês e ele é pago nessas ervas. Mas o aviso prévio, com certeza, férias, décimo terceiro, é um direito do trabalhador doméstico. A próxima pergunta vem da cidade de Soledade. E é o senhor Homero quem pergunta, dizendo o seguinte. Está acontecendo uma coisa muito estranha onde trabalho. É que meus chefes oferecem cargos superiores para funcionários com menos de 30 anos de idade. Com isso está discriminando a mim e a outros três funcionários que já temos mais de 40 anos. Ele pode fazer isso ou podemos entrar com a ação na Justiça do Trabalho? Essa pergunta, qual que é o telespectador, Machado? O senhor Homero, de Soledade. Seu Homero, na verdade, pode ser que esteja acontecendo isso ou não. O que ocorre? Se a empresa tem vários funcionários, pode ser que as pessoas promovidas tenham aquele perfil para aquela vaga específica que abriu e pode acontecer que essas pessoas que foram promovidas tenham menos de 30 anos. E nada disso há em termos de discriminação. Para que se possa ingressar com uma ação, pleiteando que há uma discriminação, o senhor tem que ter uma prova robusta. Ou seja, o senhor tem que ter elementos que provem para a Justiça que essa empresa está agindo com atitude discriminatória. Então, não basta a palavra ou a coincidência. Porque pode ser uma coincidência e pode não ser. Só recomendamos que o senhor tenha elementos, alguma coisa por escrito. Às vezes, tem empresas que dizem só promoveremos pessoas com 30 anos para baixo. Se esse for o caso, o senhor junte o documento, converse com o advogado e pode pleitear um processo. Mas eu acredito que ingressar com uma ação, com uma fragilidade, porque o senhor não tem prova robusta. Na verdade, é uma desconfiança que o senhor tem. Para ingressar com uma ação, realmente tem que ter provas que embasem o processo e façam com que o senhor tenha a chance de ganhar a ação. Doutor Paulo Dias, eu não vou dizer aqui para o senhor que eu tive um prazer muito grande em receber novamente, porque o senhor sabe exatamente disso. Todas as semanas que o senhor comparece aqui ao programa, o senhor, o doutor Diego Paim, sempre tratam do assunto da melhor maneira possível. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutor Paulo. Volte sempre. Sempre que o senhor quiser. Eu que agradeço. Eu que agradeço e desejo um grande abraço ao pessoal de casa. Como eu disse no início do programa, vamos cada vez mais nos qualificarmos, termos paciência e passaremos por essa fase, meu chato. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, doutor Paulo Dias. Muito boa noite para o senhor. Um grande abraço. Em breve nós estaremos dando um abraço pessoalmente. E quero lembrar a todos vocês que nesta quinta-feira eu estarei de volta aqui às seis horas da tarde. Eu vou tratar com vocês e para vocês de direito de família e sucessões. Aliás, desculpe, é na quarta-feira eu vou tratar de direito comercial. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite e até amanhã.